Bom galera, vamos para mais um vídeo histórico aí, eu consegui fazer, eu não consegui bater meu recorde, mas eu consegui fazer 11 milhões de pontos nessa temporada agora, ó, vocês viram aí, peguei top 1 lenda mundial aí, mas é um sub recorde né, cara eu joguei muito velho, muito, 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 além do mais que a temporada agora tá mais complicado né, porque a gente tem que lidar com escudo de ossos, espectro, tudo isso. Teve muita live né, inclusive muito obrigado pra vocês que me acompanharam aí, tá aí mais um recorde dessa vez na Lotus Branca, consegui fazer 11 milhões de pontos, o meu principal recorde é 15 milhões né, que eu fiz há um mês atrás, mas eu tô muito feliz e satisfeito com o meu resultado né, com o meu desempenho, com a minha jogatina, mas enfim né, deixo mais um recorde aí pra vocês, vou tentar bater meu recorde de 15, mas não nessa temporada agora, mas eu consegui fazer 11 milhões, achei muito interessante, fiquei muito feliz. Muito obrigado inclusive pelo apoio de todo mundo aí. Bom, vamos abrir o pacote né, que é o que importa, vamos ver a recompensa. Quando eu fiz top 1 né, deixa eu pegar esse aqui que é da temporada, quando eu fiz top 1 eu peguei, ganhei o Hanza né, eu espero ganhar o Skop, bora ver né, vamos sortear. Mas como eu falei, eu tô principalmente atrás da rubi de sangue né, não tô tão interessado nas outras coisas que já tem no mapa, vamos lá, 60 rubi, 150 almas, show de bola, 50 mil moedas, elixir da alma. Tomara que venha a Serra do Letterface, falta só uma pra eu conseguir ela no máximo. Olha, capacete do Shao Kahn cara, e eu tinha, e eu tinha elitizado ele, nem pra vir a Serra do Letterface cara. Ah, mas eu tenho 1 milhão de moedas, depois eu vou atrás dessa Serra, falta só uma cópia pra eu conseguir ela no máximo. Equipamento comum, e agora da verdade, vamos lá, sem medo. Ai cara, primeira vez que esse jogo me recompensa de uma forma honesta velho, o cara faz 11 milhões de pontos ou não, a gente vai dar o Skop e me conta pra ele, parabéns. Primeira vez cara, que eu consigo uma coisa boa, tipo pô, eu tava esperando, eu achava que ia ganhar alguma porcaria né, porque nos meus 15 milhões eu ganhei o Hanza, mas o Hanza não é uma porcaria. Ele é uma cena de personagem, mas cara, eu fiz 11 milhões de pontos e ganhei o Skop, cara, eu tô muito feliz velho, muito feliz mesmo velho. Vamos agora pro nosso Skop nível 4 cara. Então é isso gente, muito obrigado, não se esqueça de me seguir na minha TV, certo, o link tá na descrição, ganhamos aí o Skop MK11, mais um sub recorde de 11 milhões de pontos, certo, consegui fazer. Então é isso gente, agradeço o apoio de todo mundo, principalmente nas lives, né, que me apoia no meu canal, que se inscreve, muito obrigado aí, vocês que me inspiram aí a continuar a fazer conteúdo de Mortal Kombat Mobile. Certo gente, o Skop nível 4 aí, Fusão 4 agora, muito bom, inclusive vai ter live hoje de noite, tá certo, eu não vou, não vou, lembrando que eu não vou fazer, não vou pegar a lenda essa temporada, eu acho que não né, talvez me dê uma doida, mas eu não vou pegar a lenda, eu vou dar uma descansada né, que eu joguei muito. Mas vai ter live de noite aí, jogando talvez com o time dos inscritos, a gente pode trocar uma ideia aí, e eu passar algumas dicas que eu sei sobre times né, certo gente. Então é isso gente, mais um Skop nível 4, tô indo por aqui, até o próximo vídeo, tchau.